Senhor Procurador-Geral, cumprimento V. Exª pela exposição. Gostaria de dizer, antes da minha indagação, que considero que os seus colegas fizeram justiça ao senhor ao reconhecer a exemplaridade da trajetória profissional de V. Exª em todas as etapas da sua carreira, inclusive na Procuradoria-Geral da República. Mas eu gostaria, para iniciar essa arguição, doutor Gurgel, abordar com muita franqueza um tema, uma atitude de V. Exª que causou polêmica na esteira da enorme repercussão das notícias sobre o enriquecimento rápido e exuberante do ex-ministro António Palocci. V. Exª, ao longo desse episódio, eu gostaria de registrar, adotou uma atitude, uma postura que diferiu daquela adotada por dos colegas seus episódios anteriores, que decidiam abrir procedimentos investigatórios a partir de uma simples notícia de jornal. E o faziam, muitas vezes, num jogo combinado com um determinado partido político. V. Exª adotou uma postura diferente, a postura de requerer documentos antes de se decidir se seria aberto ou não um procedimento investigatório. Bem, essa decisão causou polêmica. Houve comentários malévolos, porque a decisão foi tomada às vésperas da sua recondução ao cargo pela Presidenta da República. E eu gostaria que V. Exª me esclarecesse algumas questões que foram levantadas na época e que continuam ainda no ar. Pergunto a V. Exª. A partir das notícias que circularam na imprensa, não havia, ao menos, indícios de tráfico de influência, de advocacia administrativa ou outros ilícitos que justificassem a investigação? Então, que informações V. Exª solicitou ao ex-ministro? Isso é que V. Exª pode me dizer. Essas informações tratavam apenas da relação contratual entre o ex-ministro Palocci e os seus clientes? Ou V. Exª teve também a preocupação de indagar sobre a natureza do trabalho, o tipo de serviço prestado.